Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo pessoal, acho que quanto eu vou o look eu vou... ...um atáutico, beleza, aqui né, o mapa tem honra suficiente, até sim, não tinha visto a 1, a full 4 também, vamos ver se for possível, vai... Você que é inscrito no canal aí pessoal, um salve para você, então comenta aí embaixo galera, manda um salve aí embaixo, beleza, não se esqueça de deixar o salve aí embaixo, que eu vou estar escrevendo um nome salve também, por isso que eu estou inscrito para vocês também, então... É isso aí, ficou aí pessoal, full level 4, por bem dizer, e ficou 3, ficou 4, 3 level 5 aí, então, tá ótimo aí, as pérolas, deixa eu ver como é que tá... Aí no nível 30 eu libero mais essa aqui ó, o jogo deu uma nível 17 aqui, botar pontos ali, dando nível 17 aqui, aí, o resto vai ficar do jeito que tá mesmo, que eu não tenho mais, tinha que arrumar essas aqui ó... Isso aí ó... Isso aí... Ó... Derivar... Derivar... Que eu tenho aqui ó, É com 3 G, Você tem as asas mesmo. 3 G aqui ó, Aqui ó, as armas. 406K de FC pessoal, tranquilo aí, a FC da pontinha tá muito massa, acho que... Vou botar o polimão um pouquinho aqui pessoal, vou soltar mais um. Aí, beleza. Vou botar aqui, só dar três. Vou botar o polimão abaixo. Um quarto então, pessoal já estão fazendo aí então. Mais três aqui. Fechou. O pet. Vou olhar no pet aqui pessoal. Você está vendo também com germina, quatro estrelas aí. Vou botar ali ó. Vou dar mais uma empada aqui. Vou botar só esse aqui pessoal. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. E todas as barreiras que você venceu na família E se na busca, precisa que sempre vai existir Use aquela noite passando de pano de pano de pano de pano Muitas madrugadas, muitas cores rasgadas Muitas horas passadas pra subismo E se jogado tudo no vento, nem sempre um bom resultado Quem atira sempre é E essa fala é necessária no teu desenvolvimento E se é que você está fazendo Apenas para sempre pra ver se você está legal E se é que você está legal Aperta o pano de zolinho, já é Mas o palo de zolinho valeu a pena no final Aperta o pano de zolinho Minha meta pra chegar a 410 já alcançou Aperta o que eu queria Esse aqui eu não entendo muito bem pessoal Só mais Sobe só um de cada vez Acho assim Acho que Se eu podia foi tudo Então É isso aí galera, acho que finalizou tudo aí A pontinha está assim então 410k de FC Tá topa, contei bem melhor do que eu tinha O que eu tinha achado Acho que com 200 e poucos Não me recordo Mas está bem top a conta aí Eu estava voltando com mais vídeos galera Logo logo vai ter evolução na China novamente E vai ter evolução na Dragon Slayer também que é a minha conta principal Então fiquem ligados nos próximos vídeos E logo logo eu vou estar trazendo mais vídeos pra vocês pessoal Salve pra geral, salve pra todos os inscritos Pra quem está chegando no canal agora, salve Curta, comenta, se inscreve no canal Tamo junto pessoal Comenta aí embaixo Vou estar respondendo os comentários de vocês Valeu e até a próxima